Dica extremamente rápida aqui pra você dar um charme nas suas ilustrações ou edições de foto. No caso eu tenho aqui uma ilustração hiper realista de minha autoria, vou dar um corte aqui só no rosto dela, que a gente vai focar nesse pedaço aqui mesmo, tá? Uma dica mestre pra tonalidade pele, nela que eu já fiz, mas eu vou mostrar o que acontece se você até realçar mais esse tipo de coisa. Esse charme você consegue fazer ele apenas trabalhando com algumas layers, utilizando o modo soft light, tá? Ou overlay. Pode pegar um tom mais cor de rosa assim, ó, avermelhado, um tom bem próximo aqui do tom. Tô mais pro lado do rosa mesmo. Nessa camada aqui, eu vou deixar esse aqui, o modo aqui de opacidade aqui, uns 50%, um pincel bem redondinho mesmo. E olha só que legal, vou dar uma pintada aqui abaixo dos olhos dela e um pouquinho aqui acima, pra criar como se fosse um efeito, se ela tivesse com o olho um pouquinho avermelhado. Sutilmente irritado, sabe? Vou diminuir aqui. E aqui na curvinha aqui do nariz também, ó. Aqui de cá, de cá. E eu vou fazer um maior aqui e traçar um pouco pra ela ficar mais coradinha aqui. Beleza, tá estranho, certo? Muda aqui pra soft light, luz indireta. Olha lá que legal que ficou e tira um pouco a opacidade. Olha só que massa, tá vendo? Muito sutil e você dá uma gradação de tom na pele. Você dá uma pigmentada aqui, ó. A pele não fica totalmente uniforme no mesmo tom. Aqui ela já tinha uma variação, eu já havia feito. Mas eu mostrei aqui ainda ressaltando isso aqui mais, ó. Fica com uns pontinhos cor de rosa mais corada aqui, tá? Isso aqui dá uma diferença brutal na sua composição. Outro efeito que você pode utilizar acima dessa é criar, por exemplo, o mesmo efeito, só que em pontos de luz. Por exemplo, vou colocar um tom aqui bem estourado mesmo assim, bem branco mesmo, ó. Lá em cima, num tom aqui mais pra laranja. E eu vou pintar aqui, ó, fazendo só alguns pontos nessas áreas aqui onde tem um estouro maior. E aqui na boca dela é mais vermelho. Vou pegar um tom mais pro tom de rosa assim avermelhado. Quase o mesmo tom que a gente utilizou. E vou fazer uns pontos aqui bem estourados. E no brilho do olho eu vou usar um laranja assim amarelado. Porque o olho dela é um castanho claro. Vou utilizar aqui e aqui. Troca o modo, soft light. Olha lá que legal o efeito, tá vendo? Então você dá uma vida ali maior. Se tiver achado passado, tira opacidade. E um efeito final também, pra dar esse charme adicionar, é você sempre lembrar, por exemplo, de... É você sempre lembrar de adicionar alguma texturização na pele, tá? Então você pode, por exemplo, pra criar esse tipo de textura, você pode utilizar, por exemplo, esse efeito que eu vou deixar aqui no card de acima e na primeira aula aí na descrição. Pra essa aula aqui não ficar muito extensa, te convido a ir lá e conferir essa dica aqui que eu já elaborei, onde eu mostro a respeito de como você pode adicionar aí poros e textura na pele, tá? Então espero que tenha sido útil. Agradeço demais. Obrigadão. Sucesso! 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 Sucesso!